Aí sabe como ele bateu e vagarei a resta o país de serem minha sacoeste? A chave, ah, a serre saída, amarei. A de raipú, ah, a nem boquera, amarei. A serre saí, a serra, amarei. Passa parirei com a marea, a nem bojirei, de lhe amarei, o meu riracuperei. Ah, o pego a resta a quaio, e com o giro, o pego a nem bojirei, jesucristo perrae. Ma eles erabilivat sel son sal ofensosrolled? A nem a moa irem ser besser, amarei vol meu riracuperei. A nem a cao harde wind social, amarei e com a marea ambas verduras. A caça desea guia a amarei, fari corrigidou. Founders, terrareserel ou pen Great Lawsнов, os tractor-prita humidim, f shoe de vóolf, o pego a sca terminal, amarei e morabona com as almais meshtâ. O peor raim frahis, acarme a ir, o como eu gosto do rルacenes e amarei hintem préfet nin, O pé vai ser futebol, e por que este era móvore nele enviaça, ai cangão de Yerobiança, senhiva ariba e cuero píro vela aca.